Olá pessoal, bem-vindo, obrigado, espero que estejam bem. Nós vamos ver neste tutorial aqui como é que a gente pode randomizar cores de um objeto quando ele é duplicado, quando a gente usa aqui o recurso de matriz ou até mesmo o recurso de partículas. Eu criei uma forma aqui, vocês podem usar qualquer um aí que vocês criem ou até mesmo adicionem, tá? Essa forma aqui vocês vão olhar que eu estou utilizando aqui a Vioport em modo sólido. Eu estou usando aqui o recurso Cavit para dar profundidade aqui nas bordas. E este objeto aqui, se eu tentar duplicar ele usando o recurso aqui chamado Random, que é um recurso de cores aqui na Vioport Shade, eu posso usar aqui o Shift-D. Eu gero uma cor diferente, Shift-D é outra cor, Shift-D é outra cor. Enquadrando aqui a câmera, se eu tentar renderizar esta cena, a renderização não vai acontecer com as cores. Ele usa apenas um material só aqui no objeto. O que eu estou usando, como eu disse a vocês aqui, é Vioport em modo sólido, que é apenas um Vioport de trabalho. E para eu poder usar o recurso de cores no objeto, eu tenho que usar o modo chamado Lock Devil, então o renderizado para ter as cores em tempo real. saindo aqui da câmera, eu vou usar o CTRL-Z para voltar e vou desabilitar aqui o recurso Random, voltando a material. De que forma é que eu posso usar aqui um colorido nesse objeto? Então eu posso usar aqui o modo, que é o modo que nós temos aqui renderizado, que é a renderização em tempo real. Eu vou ativar a lâmpada que eu havia desabilitado e a câmera. Esse objeto aqui, eu posso simplesmente entrar aqui no material, aplicar nele um material qualquer. Então eu clico em New. Está aqui o material criado pelo programa, ele dá um nome padrão, vocês podem alterar se quiserem. É só clicar duas vezes aqui e dar o nome que vocês quiserem. Bem, o material inicial aqui na versão 283 é o Príncipe OBS-TF. Esse experimento pode ser usado nas versões anteriores de 2.8, tá pessoal? E lá nas versões mais antigas, usando Cycles. Então eu tenho aqui uma Base Color branca. Posso dar esse objeto uma Base Color vermelha. Posso dar ele também um recurso metálico. Posso vir aqui, metálico, e posso usar aqui um Roughness para dar brilho ao objeto. Para melhorar aqui a aparência do objeto, na sua cor, eu vou usar o artifício aqui em Word de uma imagem de textura. Então eu venho aqui em Color, clico no pontinho, vou selecionar a opção chamada Environment Text. É aqui que eu tenho como acrescentar imagens HDRI, que são aquelas imagens panorâmicas, para gerar efeito de iluminação junto à cena. Eu posso usar uma imagem. Vou vir aqui no arquivo. Uma imagem aqui de alta resolução. Vou usar essa daqui, nesse exemplo, e vou usar o Open Image. A imagem agora, ela já dá a melhor qualidade aqui na malha do objeto. Portanto, para poder tirá-la aqui do plano de fundo, eu vou usar o recurso em Render, Filme, e habilitar aqui o transparente. Pronto. Temos aí o nosso objeto. Se eu quiser dar um Shift-D nele aqui, que é uma cópia, veja que a cópia sai com a mesma cor. Outro Shift-D com a mesma cor. O que é que eu faço para alterar as cores desses objetos que são copiados? Eu posso selecionar cada objeto, entrar no modo de edição e fazer a modificação do material de forma individual. Dá um trabalho. Mas eu tenho aqui como gerar cores aleatórias quando eu tenho uma quantidade muito grande de cópias duplicadas, de matrizes ou de partículas sendo emitidas. Então eu vou dar o Ctrl-Z aqui para ficar com o original. O que é que eu preciso para gerar o efeito? Eu preciso jogar dois nodes interessantes que podem gerar o que a gente precisa aqui. Então para gerar esses nodes, vou clicar aqui em Material. Vocês vão ver que esse material aqui foi o que eu adicionei. Eu vou estender a Timeline e vou trocar o painel Timeline, clicando aqui no cantinho superior esquerdo, para um modo chamado Shader Editor, que são as janelas de nodes. Vou desabilitar essa barra que vem aqui aparecendo inicialmente, usando a tecla N de navio. Vou aproximar e vocês vão ver aqui que esse node, pessoal, aqui é esse material que eu apliquei. A cor que está aqui é a mesma cor que está cá. Vamos então gerar os nodes que farão o efeito que precisamos. A gente pode adicionar aqui o primeiro node, que vai ser um node do tipo conversor, que é o converta. Vamos usar o Color Ramp. O Color Ramp é esse node que traz essa tarja que vem do ajuste escuro para o branco. Eu vou ligar o Color dele no Basic Color. A cor daqui desaparece e ele passa a assumir a cor que está aqui nesse node de conversão. Ele está utilizando aqui o ajuste de preto para o branco. Então, se eu seleciono essa setinha aqui e trago ela mais para o meio, vejam que a cor do material lá passa a ser uma cor mais escura. Mas eu tenho como criar aqui efeitos que vão me possibilitar gerar cores aleatórias. Para isso, eu vou adicionar mais setinhas de cores aqui nessa tarja. Eu clico aqui no sinal de mais. Vou selecionar quatro. E aqui as setinhas eu posso selecioná-las individualmente e ir organizando aqui na tarja. Dando espaços para gerar o que eu preciso. Se eu quiser apagar qualquer setinha dessa, eu seleciono, venho aqui no sinal Exclu. Eu vou deixar apenas cinco setinhas aqui variando cores. Quando nós selecionamos aqui individualmente cada setinha dessa, embaixo vai aparecer a cor que ela está representando aí no efeito. Para eu alterar a cor, eu posso clicar no seletor da cor, com o botão esquerdo. E aqui eu posso definir uma cor diferente. Exemplo, eu vou usar aqui um verde. A setinha passa a ter uma cor verde. Selecionando a segunda aqui, veja que ela está com um tom cinza. Eu vou clicar no seletor. Vou usar o vermelho e vou puxar essa intensidade lá para cima. Essa setinha passa a ter uma cor vermelha. Vou selecionar que está no meio. Ela tem um tom cinza também. Clicando no seletor, vou usar o azul. Veja que aqui em cima já mudou para o azul. Vou selecionar essa de cá. Clicar no seletor. Vou selecionar um amarelo. Intensificá-lo bem. E esse último aqui, ela está com um tom preto. Eu vou ativar a intensidade e vou usar um lilás. Cinco cores aqui, eu posso usar o modo constante para ter cores sólidas. O modo linear me permite suavização entre as cores. O modo constante. Diferenças bem bruscas de cores. Então, se eu der aqui o Shift D, a cópia que eu vou gerar desse objeto vai ser sempre idêntica. Com a mesma cor. Mas não é isso que eu quero. Vou usar o Ctrl Z aqui. Eu quero que gere cores aleatórias. Então, nós vamos utilizar para o recurso, o outro Node, que é o Node Input, que é o Node de entrada. Nós vamos usar nesse exemplo aqui o Object Info. Vocês selecionam. Está aqui o Node. Nós vamos deixá-lo à esquerda do Node ColorHap. E aqui, se a gente usar a saída Color e ligarmos no Factor do ColorHap, a cor que esse Node Object Info, usando a saída Color, vai usar, é a setinha mais extrema aqui à direita. Se eu começar a mexer as setinhas para cá ou alterar essa cor, ele passa a ter a cor da última setinha aqui. Mas, mesmo assim, dando o Shift D, pessoal, eu estou gerando a mesma cor do objeto. Não está funcionando. Então, nesse caso aqui, eu vou usar, na saída da Object Info, o ajuste de Random. Então, eu vou puxar o Node dele e vou ligá-lo com o Node Factor. Aqui, agora, vocês vão ver que ele assume a setinha que está depois do lilás aqui, que é a amarela. Porém, se eu usar agora o Shift D, vocês vão ver que eu estou gerando Nodes com cores diferentes. Ou seja, objetos com cores diferenciadas. Se eu quiser agora enquadrar esses objetos na cena e tentar fazer a renderização, aqui, agora, vocês já vão ver os objetos sendo emitidos com cores diferenciadas. Então, essa é uma forma que eu tenho de fazer cores aleatórias na medida que eu duplico o objeto. Mas, como eu falei a vocês, nós vamos ver também como é que a gente pode aplicar esse recurso nas matrizes e nas partículas. Já com o Node criado, baixar aqui a nossa janela e vou retornar essa janela de baixo para o modo, que é o modo Timeline. Vou sair da vista de câmera. Vamos dar o Ctrl Z para voltarmos ao objeto original. E como é que eu uso isso agora, Luciano? Com o recurso do modificador de matriz. Vamos ver. Eu vou aplicar nesse objeto o modificador, Add Modifier. Vamos usar aqui, em Generate, opção Array, que é o modificador de matriz. O que o modificador faz é criar uma sequência, uma cópia do original em sequência. Aqui eu aumento o número de contadores. Como eu estou utilizando a cópia para seguir o eixo, se vocês olharem aqui, é o eixo X. Aqui é a distância do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, terceiro para o quarto e assim sucessivamente. Então, eu posso encostar o cursor aqui onde tem o X, do Relative Offset, pressionar o botão esquerdo e aumentar para dar mais distância. E aqui eu tenho vários objetos de matriz criados. Aplicando, vai vir a dúvida sua. Poxa, eu apliquei. Cadê as cópias com cores diferenciadas? Calma, pessoal. Para o efeito acontecer, eu vou ter que entrar com esses objetos que foram criados em cópia pelo Array no modo Edit Mode. Com todos eles selecionados, eu vou usar a tecla A. Vou desabilitar essa função aqui. Eu vou usar o atalho P, onde eu abro o menu de separação. Vou usar esse recurso chamado By Lose Pairs. Selecionando. Pronto. Eu aplico e aqui vocês vão ver na outline que aquele cubo único se transformou em vários. E cada um vai ter uma cor diferenciada. Então, voltando para o Object Mode agora, todos os objetos, se vocês olharem, vão ter cores diferentes criadas na matriz. Como é que eu uso, então, agora nas partículas para gerar esse efeito? Vamos lá. Ctrl Z. E voltando ao nosso objeto original, eu posso simplesmente aqui selecionar esse objeto. Ele será o objeto de referência, onde eu criei o material e os nodes. Vou ativar o Move. Vou trazê-lo bem aqui, para a direita. Aqui eu vou gerar um objeto que fará a emissão de partículas, tendo esse objeto como referência. Um Amesh do tipo Yvesphere. Vou dar um S de escala para aumentar. Vamos dar um material aqui para essa esfera. Viro aqui, Material. New. Vou usar o material preto. Vou usar o Shade Smooth. E vou tirar aqui esse brilho. Vou usar o Alphonse com um valor maior. E o Specula com um valor menor. Então, está aqui o objeto. Esse objeto aqui, pessoal, eu estou usando o recurso para ser referência na emissão desse objeto que fluirá aqui as partículas. Então, com esse objeto selecionado maior, eu vou criar nele um sistema de partículas. O programa dá um nome inicial. Eu posso alterar se quiser. Aqui eu posso dizer a quantidade, o tempo inicial e final que ele irá emitir aqui na timeline. E o tempo de vida. Eu vou aumentar esse tempo de vida aqui para 250 frames. Se eu der o Player, esse objeto agora começa a emitir um bocado de pontinho branco, vocês vão ver aqui. Porém, esses pontinhos estão caindo por causa da gravidade. Para tirar a gravidade, eu venho aqui em Sena e desabilito o Gravity. Voltando ao início, dando Player, as partículas serão emitidas dessa forma. Vamos, então, agora gerar a emissão das partículas, tendo como referência esse objeto aqui, que sairá de forma colorida. Então, com o objeto maior selecionado, nas configurações de partículas, nós vamos vir aqui em Render, abrir e mudar de halo para Object. E aqui embaixo, na opção Object, nós vamos usar o Stance Object, como esse objeto aqui. Vamos aumentar a escala dele, para que ele saia maior. E agora, se eu der o Player, vocês vão ver que ele começa a emitir, se aproximar aqui, uma diversidade de objetos coloridos, randomizados com aquele efeito que nós criamos. E aí, cabe a vocês usarem a criatividade para fazer partículas emissoras, para gerarem formas ou outros tipos de efeitos possíveis junto ao recurso. Espero que vocês tenham entendido e bom proveito aí da dica. Até o próximo tutorial. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus